Ao vivo Gente, estamos aqui na Galeria Pagia Brás Na rua Hahnemann 415 Pra quem não me conhece, sou a Tia Nieline Do canal Rastros Femininos Eu apresento as lojas aqui do Brás Nessa loucura aqui que eu amo, gente Então, a gente apresenta os preços Baratinhos, de qualidade Aqui nós já temos a loja King, gente Lembrando que na Galeria Pagia Brás Tem 4 andares Tem eletrônico, bijuterias Tem moda feminina, masculina Infantil, tem moda íntima Tem também brinquedos Bolsas, aqui tem de tudo, gente O shopping é completão Tem 4 andares e praça de alimentação Você que aí está acostumado a comer no Subway No Burger King, aqui tem Tem uma praça bem ampla Bem confortável, que isso a gente preza muito Pra descansar aquele pé já cansado no braço Então, vem pra cá Que, gente, eu nas minhas horas De descanso, eu falo Corre pra Galeria, corre pra Galeria Que eu preciso sentar Ó, vamos pra King's aqui Conhecer um pouquinho Nós estamos aqui no Segundo? Segundo andar Segundo andar Estamos dando um passeio aqui Mostrando as lojas pra vocês Mostramos algumas Já se você já segue a Galeria Pagia Brás Lá no Instagram Não segue? A gente estava lá até agora Mostrando as lojas, tá? Segundo andar Ó, loja aqui Oficial, gente Essa loja é muito conhecida Olha aqui No paredes, você vai pagar R$50,00 nessa blusa Essa camiseta E no atacado R$30,00, tá? Então, isso é muito importante Porque aqui, quando você compra no atacado Você consegue os melhores preços, tá? Sempre vai sair mais baratinho Sempre vai sair mais em conta Você consegue revender Você aí, mulher Que tá pensando Numa renda extra Isso é muito importante Você começa aí comprando um pouquinho de peça R$200,00 vira R$400,00 R$400,00 vira R$800,00 E por aí vai, tá? Bom, aqui vem Tem mais uma loja Acho que essa também, né? Essa aqui é a Symbol Store É isso Symbol Store Olha aqui, ó Camiseta de R$69,00 Eu vi aqui que vem de pila original Nessa loja aqui Symbol Ó, Kinks também Já estão aqui com o vendedor A única loja que vem de pila Ah, é? Olha lá, ó Coloquei ele Vem de produtos originais Tem pila aqui também, tá? Na Kinks Aqui tem bastante moda masculina O que é difícil encontrar Eu vejo que a mulherada aí fica meio perdida E aqui na galeria Pajabras Tem bastante opção Ó, donut na K55 Olha isso, gente Uma peça Olha os precinhos Uma peça, R$40,00 Três peças de BO Vai abaixando Até você pagar R$20,00 na peça Tá bom? Então olha como tem a oportunidade De você fazer a revenda aqui Revendendo a sua cidade O mesmo preço que você paga aí, mulher Entendeu? Ganhando dinheirinho Ganhando uma renda extra Até dando um lucro Começando o seu negócio Você vai ser sua chefe Like a bosta Ó Aqui Nós temos uma loja de jeans É a CVL É a CVL É a CVL Jeans Ó a clochar, gente A clochar está em alta, hein? Outro modelinho Destroyer Ah, aqui tem várias, né, gente? É sempre novinade É Eita Atrás de Eita Ó Aqui Short jeans Aqui vai fechar sábado, domingo, segunda, segunda, três e quarta, né? Não Domingo já não abre Aí fecha segunda, terça e quarta Sábado funciona normal Sábado funciona normal Ó, lembrando do carnaval, gente Avisar vocês aqui da live No carnaval Domingo, segunda, três e quarta Vai voltar quinta-feira, tá bom? Quinta-feira já voltamos às atividades normais Vamos festar um pouquinho, né? Fecha, pessoal Tem gente que nem festa Mas tiram que tem vinho de descans Que eu vou aqui, ó Aqui nós estamos na Street by Rock Soda, gente Quem não conhece a Rock Soda É uma marca muito, muito famosa E aqui tem peças dessa marca, tá bom? Olha aí, galera As festas da Rock Soda são bem exclusivas Tá vendo? É uma moda masculina São peças específicas Mais diferenciadas Isso é muito importante Se você quer vender uma peça mais diferente aí nessa cidade Não aquele jeans liso Aquela peça que todo mundo tem em todo lugar, tá bom? Rock Soda é muito, muito, muito conhecido Aqui, tá vendo? Aqui tá um monte de surf Monte surf Pra quem quer biquíni? Olha o biquíni, gente R$ 20,00 na sacada Quanto você ia pagar isso aqui na praia, hein? Fala pra mim Se isso aqui não ia sair uns R$ 60,00, R$ 70,00, R$ 80,00, R$ 90,00 Chorando na praia, tá? Então aqui você vai pagar R$ 20,00 só na Galeria Pajé Brás E no clarejo vai sair R$ 25,00 Ainda assim é preço de banana, né? Olha o conjuntinho que lindo Tá vendo? E não tem só essas estampas, tem mais Você chega na loja, menina Você pira na variedade Ó Obrigado Muita gente me pergunta também sobre maiô E aqui tem, ó Maiô Ai, gente, olha o tanto Não tem nem como mostrar aqui pra você Ó Se eu não derrubar essa arara toda Não sou eu Olha isso Sabe quanto que isso aqui vai sair no clarejo? R$ 35,00 No atacado, R$ 30,00 É muito barato Olha isso, gente Uh, que linda Aí, pessoal Vem dar um abraço nela aqui Que a gente vai passando Aí estou de Minas É, de Minas A seguidora de Minas Aqui, ó Aparece aqui no ao vivo, ó Dá um noizinho ali, ó No meu É famosa E na galeria Tá gostando aqui, menina? Gostou, né? A seguidora viu a gente Vem aqui dar um abraço nela Primeiro que você aceita cartão Mas eu pedi Aceita cartão Aceita cartão sim, tá? Confirmei Tira a foto Vai no início Tchau, minha linda Vai com Deus Gente, então Vamos soltando as programações, ó Aqui nós mostramos um pouquinho Dessa loja A Duff, gente Quem não conhece a Duff Muito famosa Simpson Olha aqui Duff Tem vestidinho Spoiler alert Olha, menina Tem um ódio Vamos subir aqui, Tiane Vamos subir aqui no terceiro Rapidinho Que a gente vê aquelas lojas de bolsas De bijuterias Quem é a mulher que não gosta de uma loja de bolsa Olha que legal aqui A escada rolante Gente Isso não tem no Brasil, tá? Aqui a escada rolante Ela vai devagarzinho A partir do momento que você sobe nela Ela vai Ela pega o embalo, menina Ó, lembrando que aqui a gente já tá, ó Já temos uma praça de alimentação Aqui pra vocês Que tem samba E tem mercadão Tem tudo, tudo, tudo E ó, Burger King aqui Bem famoso Eu não sabia que tinha, menina Depois que eu descobri Eu não sei daqui mais Né? E a gente tem que manter o sexy appeal Aqui pra vocês Ó Olha só O grileto também é muito famoso, gente Não sei se vocês conhecem Mas lá em Campinas Eu sou de Campinas, né? É muito famoso Aqui a praça de alimentação É bem confortável, tá vendo? Cadeirinha Às vezes você senta aqui Descansa o pé Come já Fica confortável Isso é muito importante Porque, nossa Depois de uma maratona de braços Menina Ó Tem produtos de cabelo Aqui não? É, né? Aquilo ali é produto de cabelo, gente Olha só Ai, menina Já piro aqui, menina Já quero parar aqui Ó, Victoria's Secret Isso é muito, muito bom Os cheiros da Victoria's Secret Não tem igual Tem iguarias aqui, ó Comidinhas Docinhos Aqui também Ai, gente Olha que legal É seco o seu pet Seu filho Ó Linho de quatro patas Tá aqui, gente Opção Nós estamos na loja Trinta e dois quinze Não sabia que tinha, ó Uma novidade até pra mim Aqui nós temos mais uma loja De produtos de cabelo Sem modinha O neon Aqui, ó Que tá em alta Pra você que gosta de neon Ainda dá tempo de correr pra cá Bijus Olha o biju Vamos cortar pra cá Bijus Ferraz Vou cortar aqui pelas flores E aqui, olha, menino Coração, ó Ó o coração Como fica Bolsa de palha Menina, isso aqui é uma fortuna Fortuna em Campinas Ó quanto que tá aqui Sessenta e nove e noventa No varejo Isso é no varejo, tá? Nessa casa fica mais em conta ainda Isso tá com uma fortuna em Campinas, menina Fui ver, tava duzentos reais Eu falei, não, deixa aqui no braço Eu compro Ó Aqui tem bolsinhas Tem pochete Ó a pochete, gente Bem famosinha aí Tá super em alta No carnaval agora também vai bombar Com a pochete, né? Porque você não vai ficar carregando bolsa Tem que levar o documento Tem que levar tudo Olha a pretinha básica Pra você que não gosta Olha o detalhe O zíper, tá vendo? Ó o valor, gente Trinta e cinco reais Com dois bolsos Ó, três Tá vendo? Ó a poedeira Tem aqui de cinco reais Chaveirinho Gente, tem de tudo aqui nessa loja Ah, mala Olha só Look a aeroporto Olha isso, gente Tem mala aqui também Tem bolsa De tudo quanto é jeito Mochila Pro seu filho Se ainda não deu tempo de comprar Ou se aconteceu algum imprevisto Porque sempre acontece Criança é assim mesmo Olha, bolsinhas laterais Olha essa, menina Inspiração em marcas famosas Chiquérrima Se eu vejo uma dessas Já falo que a menina tem milhões de dólares Obrigada Gente, olha o preço Deixa eu agradecer aqui Tá trinta e nove Ó, tá trinta reais no atacado Trinta reais Olha isso Gente, isso é muito barato Muito balato Muito balato Aqui é tudo muito balato Ó, descansinho de pescoço Não, só canins Filma a mão de maniquim aqui pra vocês Porque eu não sou obrigada A pirar sozinha Olha isso Então quer dizer que eu vou pagar Dez reais nessa bolsa Dez reais Olha Olha só Você vai pagar dez reais Menina Ai, olha Full size Olha esse macacão full size Também tem tamanhos menores Mas olha o full size dessa loja Gente Misericórdia A mão da compra chega até a tremer Olha isso Esse macacão Esse aí tá setenta no atacado Setenta no atacado Gente, de linho, tá? Lembrando De linho Com bolso Tá? Ó, os detalhes do macacão Setenta reais no atacado Vai comprar esse macacão aqui numa loja de shopping Um convencional na nossa cidade Você vai entender o que eu tô falando Você vai voltar e falar Tiane Não, 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 não Vou lá Ó, aqui um macacão de crepe Meu amor Mas ele bebe Esse tá quanto? Vou mostrar a loja Ó, setenta no atacado Menina elegante Menina chique Olha isso Uma fenda na lateral Gente, essa loja é chiquérrima, hein? Milhões de dólares aqui Você deixa Olha Ai, gente Eu tô adorando Eu sou a louca da compra Olha pra quem tem loja aqui Pra quem quer começar o seu negócio Pra você que tá começando a investir Menina, eu já vou vir gravar aqui Assim que terminar essa live Olha aqui Olha só Nós achamos aqui Tem manequim Tem os cabides de corpo Tem o manequim meio corpo Que também é o mais Encontro pra você que quer colocar em cima do balcão, né? Tem o masculino Que muitas vezes você vai nas lojas aqui Você vai encontrar Ó o plus size aqui, ó Manequim em plus, ó Esse é o manequim em plus Manequim masculino Aqui a menina esbelta Ó Tem vários, ó Pra quem quer manequim mais diferente Pra colocar numa vitrine de loja Que chama bastante atenção, né? Olha esse modelo aqui Tem de outras cores Que muita gente prefere, ó Tá vendo? Você monta a sua vitrine Esse daqui também, ó Que são os mais em conta Então tudo isso que você encontra aqui, menina Aqui você já vem e faz tudo Você já carrega o manequim no braço A bolsa no outro A roupa nas costas Aqui, gente, ó Óculos de sol Ó uma variedade aqui também Gente, lembrando que lá no primeiro andar Tem uma variedade imensa também de relógio, viu? E aqui a gente já encontrou óculos de sol Vamos consultar aqui, tudo bem? Qual que é o seu nome? Fabiana? Isso Fabiana, quanto tempo vai sair dos seus óculos? Não atacarmos os sete reais Vinte? E o de sete, doze e vinte Sete? Misericórdia Peraí Eu tô até passando mal Sete reais? Sim Ó, três lives simultâneo, hein? Você viu como a gente tá chico? Sete reais? Sim Você tá brincando com isso? Sim Ó, o clube tá lá embaixo Aqui Sai doze reais Do shopping? Sim Menina, olha isso Sete reais Menina, não paga nem um pastel hoje em dia Menina É a loja óculos Uh, me cabe Mais uma fã Opa E aqui, gente, nós vamos pra outra loja de bijoux Mas olha o tamanho dessa imensidade aqui Essa imensidade não Essa imensidade não Essa imensidão Não faz a louca não Ó Olha isso Nossa, gente Eu entro nessas lojas Eu começo assim Ó, meu Deus do céu Socorro Ainda bem que meu marido Tá com dinheiro Porque senão Eu não tinha dinheiro Nem foi embora Olha isso Oi, tudo bem? Menina Quanto que tá isso daqui? Fala pra mim Quatro reais Quatro por dez Aí no varejo sai quatro Quatro por dez? Quatro por dez esse paredão aqui? Não, só esse modelo Só esse modelo? Eu vou usar esse modelo Varia Certo Deixa eu pegar um de gotinha aqui Que eu sei que toda mulher gosta Ó Brinquinho super bonitinho Sete reais, gente Olha isso Já sai riquíssima pra rolar O pessoal entra lá Olha isso Aqui nós temos um de strass Ó Sete reais, gente De strass, hein? Sim, estamos no terceiro andar agora Então, vamos pra lá Vamos conhecer mais lojas aqui Porque a gente não tá parando Em lugar nenhum Hoje é só pra apresentar A galeria pra você Pra você conhecer, né, gente? Muita gente não conhece Não conhece os outros andares Às vezes você vai lá E fica pelo primeiro andar Mas você não sabe A imensidão E a variedade Que tem nos outros andares aqui Entendeu? Porque muita gente Para lá no eletrônico E eu vejo que Nossa, Tiane Mas a galeria Pajabras Vem de roupa A galeria Pajabras Tem praça de alimentação A galeria Pajabras Tem banheiro Tem caixa eletrônico Tem de tudo Tem de tudo, menina E aqui você não paga o banheiro Vai fazer um pipi de grátis Ó Vamos lá pro primeiro agora, Tiane Tem? Lá no primeiro andar Ah, vamos lá pro primeiro andar Vamos conhecer Pra vocês verem agora A variedade de eletrônico Tem muita coisa Tem eletrônico Tem perfume Tem maquiagem Muita gente corre pra 25 Pra comprar maquiagem Você sabia que aqui na galeria Pajabras Tem uma variedade de loja aqui De maquiagem Calma que teve uma pausa ali Por causa da escada, gente Que eu não posso rolar em cima de vocês, né? Ó Aqui nós estamos descendo Estamos no... Primeiro agora Primeiro agora Tem até na aguilê, gente Já me pediram essa dica, viu? Parece que não Mas já me pediram Aqui eletrônicos Aqui começa a parte do eletrônico Vocês vão ver as... As pisadinhas Que aqui é os... As lancinhas Ó Eletrônico, gente Ó Loja do Atacado Eletrônico tem geral Aqui você vai encontrar muita coisa Olha só Tem as caixas de som Tem produtos pra celular Tem carregador Tem carregador portátil Tem cabo Tem que tudo, gente Não tem como passar tudo pra vocês Inclusive até comprei a minha câmera Sabe quando você coloca a câmera na sua casa e tal? Aqui eu comprei a minha E você não vai acreditar Quanto eu paguei? 100 reais Não dá pra acreditar Bora lá A gente vai guilher aqui Tá? Pra quem quiser Colecionador Pra quem é colecionador Ou pra quem tem um filho Quer presentear o filho Aqui, ó Nós estamos lá em Start Game Olha isso, gente Olha que perfeição Deixa você dar pro seu filho aí São réplicas assim, né? Feitas dos personagens Aqui mais uma loja de eletrônico Olha a imensidão, gente Dá uma olhada na imensidão de coisas Tem placas Pra você que quer colocar no seu comércio, né? Olha isso Olha que tem ali atrás também Bicicletas Caixa de som aqui Menina Você vem aqui Você fala de Jesus Aqui, ó E pra quem assista? Ó Pra quem pratica esporte Tem até pro infantil Patinetezinho Finge tudo aqui, menina Tem até, ó Você sai motorizado Eu já me imagino montando numa dessa Essa loja, Tiane É focada em bicicletas elétricas Bicicletas elétricas? Olha que legal, gente Essa aqui é uma dessas Essa aqui é uma elétrica? É, é uma elétrica Já me imagino montando nela E saindo aqui no Bradi Tem patinete elétrico também Tem patinete elétrico? Tem Gente, eu preciso de um desse aqui no Brás Meu Deus Já pensou ia causar aqui A gente vai numa loja agora ali, ô Tiane Que é... Assistência técnica Chama Skytech Assistência técnica? Tá rolando um evento bem legal, né? Ah, é? Bem legal, ó Assistência técnica de celular? Isso Ah, olha, gente Me perguntaram isso ontem Sobre tela de celular Quebrou a tela de celular Você vem pra cá Ah, você tá precisando de alguma coisa aí? O meu celular mesmo Tá com o vidrinho da câmera quebrado Então, aqui você vai encontrar o lugar, tá vendo? Aqui tem de tudo E você não vai encontrar pelo braço assim não, menina Aqui, você vê que assim, ó Você só vai mudar de andar Mas, se você for em outro lugar Você vai numa loja aqui Outra três, duas depois Ó Chegando aqui, né? Tá vendo? Ó Tá perdendo de estourar um balão e passar susto Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui Tá tendo até um poquetel, gente Olha aqui Um poquetel aqui na galeria pra quebrar Primeiro andar Você que vem aqui pelo braço De ver nessa live, ó Corre que já tem Aqui é a assistência técnica Você que precisa arrumar o seu celular Olha, tem até de tablet ali Preciso trazer o tablet do meu sobrinho, ó Ele quebrou Tá vendo? Aqui tem de tudo Você já arrumou o seu celular, tablet? Não, ele vem de peça, mas não traz assistência Ah, certo Ah, é Faz a louca Aqui eles vendem a peça pra você que tem sua assistência aí, técnica Então vem pra cá, ó Tá meio baratinho, você já rende tudo 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 que você precisa dar pra você ir de celular, tablet, tudo Olha que bacana, gente Então aqui, se você tem uma assistência técnica Se você é técnico e quer começar o seu negócio Aqui também você já vai começar a comprar suas peças Pagando baratinho, precinho de braço Melhor lugar, gente Melhor lugar Olha a luminária, gente Pra quem tem Não posso deixar de passar nessa loja, né, menina? Porque um dia eu pretendo ficar rica, né? E aqui, ó No dia que eu ficar rica eu vou contar pra vocês, com certeza Mas olha aí Vou colocar umas luminárias dessas na minha cozinha, menina Na minha sala, no banheiro Eu vou colocar em tudo quanto é lugar Olha aí, esses cristais Cristais Deixa eu ver aqui, porque eu não vi uma dessa de perto, né? Olha isso Olha só, menina Fala sério Isso são milhões de dólares É muito legal você conhecer, assim A variedade que tem aqui Você tem aqui, você tem isso Nossa, tem aquilo Nossa, tem isso Então, isso que é uma variedade Gente, deixa eu ver Gente, ó Eu não vou ali me atrever A dar o meu rebolado de parte dela A gente fica assim, ó A gente fica assim, só Porque a gente não sai do sapato Tá? Ou a gente fica assim, ó Só com o cerdinho Olha a polia Aqui, gente Mais uma loja Também tem, tá? Olha isso Eu acho muito legal E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Depois é a escada rolante Mas olha isso aqui Olha esse detalhe desse shopping Olha só que incrível, gente É o shopping mais eletrônico que você vai ver Não tem no Brasil Não tem Ó Aqui Mais uma loja De eletrônicos Então vocês viram aí Que no primeiro andar A gente tem bastante fogo de eletrônico De produtos pra celular E de tudo mais, tá? Então vem pra cá conhecer A Galeria Pagia Brás Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gosto demais dessa galeria Então por isso que eu indico pra vocês Eu tô falando como cliente, tá, gente? Não tenho loja Não, sabe? Não sou vendedora de nada Tô falando como cliente Como consumidora daqui dos produtos, tá? Um beijo pra quem tava aqui até agora Fiquem com Deus E vem pra galeria Tchau, tchau